Música Como é lindo recordar a minha querida infância Fecho os olhos e regresso pro meu tempo de criança Mamãe, papai, meus irmãos, nossa casa te sabeu Mesmo com as dificuldades, era feliz, pode crer Que saudade do meu sertão Pra brincadeira de roda e da fogueira de São João Que saudade do meu sertão Dos repentistas cantando e arregando a multidão Os dias eram cumpridos, demoravam de passar O sol ardente doía só Deus pra nos ajudar Ele ouviu as nossas preces, não deixou nada faltar Sempre tinha na panela feijão farinha em Japão Que saudade do meu sertão Pra brincadeira de roda e da fogueira de São João Que saudade do meu sertão Sinto um aperto no peito Chego a chora de emoção Papai veio pra São Paulo trabalhar, ganhar o pão Pra mandar nosso sustento pra mamãe e meus irmãs Que chorava a noite e dia de tristeza e solidão Por não ter ao seu lado seu amor, sua paixão Que saudade do meu sertão Da brincadeira de roda e da fogueira de São João Que saudade do meu sertão Que saudade do meu sertão Dos repentistas cantando e arregando a multidão Que saudade do meu sertão Da brincadeira de roda e da fogueira de São João Que saudade do meu sertão Sinto um aperto no peito Chego a chora de emoção Que saudade do meu sertão Que saudade do meu sertão